Fala galerinha linda do meu coração! Hoje eu tô aqui com a Vivi Essa coisinha mais linda Desse mundo! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasilim deste Insta aqui O Insta da Vivi vai O canal dela vai estar aqui também A gente já gravou o vídeo pro canal dela Então fiquem ligadinhos Fiquem ligadinhos porque foi bem legal Eu acho que vocês vão pegar umas dicas muito boas sobre Posso dar uma espada? Sobre beijo Sobre beijo, a gente corre lá Então corre lá no canal dela Depois desse vídeo, por favor, aquela Porque hoje, eu só vou fazer um detalhe Uma observação inicial Eu tenho 25 anos, e esse menininho Tem 17, e eu sou maior que ela E ela é maior que eu Aí o que que eu pensei? Ela aprovou As minhas roupas, porque mesmo Eu sendo mais velha Eu ainda sou muito pequena perto das pessoas Então ela vai provar as minhas roupas E a gente vai ver como vai ficar Se vai servir, se não vai servir Detalhe que eu tô com... Ela tá descalço, eu tô de saltinho, tá? É... Ela tá assim igual Ela não tinha percebido Nossa, eu não tinha percebido Quanto você mede? 1,56 E você? 1,70 Que bom, queridos! Meu Deus! É isso! Então vai ter uma pequena diferença Eu trouxe uma malinha de roupas Que eu tô aqui no AP dela Aqui em São Paulo E aí eu vou selecionar algumas roupas Ela vai provar pra gente ver Beleza! Ó, já estamos aqui selecionando algumas roupas Eu trouxe algumas coisinhas Olha que tamanico de ser E a gente já viu que... É bem pequeno Essa vai ser a primeira Que vai ser um bode com uma saia de corinho Vamos lá então Vai lá, modelete! Jesus! Vai lá, modelete! Enquanto isso, deixem seu like Comentem qual o próximo vídeo vocês querem Que eu posso gravar com a Vivi E se inscrevam no nosso canal maravilhoso Esse é o primeiro lookinho Ela vai botar em mim Não tá servindo Porque, né? Temos que malhar Eu parei de malhar E tá tudo sobrando Por quê? Que o Mario para ganhar músculos Entendam isso? A bunda quietinha As pernas quietinhas E o bode não tem erro O bode não tem erro real Por isso que eu selecionei uns lookinhos legais pra... Olha ela! Ah, ficou bom! Ah, tá! Então... Ah, vai dar, mano! Vai dar super! Peraí, quer que eu te ajude? Acho que vai dar Ai, tô preparada Meu Deus! Ó, se fosse uma urgência, ó Se fosse uma urgência, ó Se fosse uma urgência, é maravilhoso Ai, ficou linda! Eu gostei! Gostei muito! Nossa, ficou muito bonito esse bode pra você Se você quiser, eu super te empresta Ó, então, ó Próximo rolê Gostei! Desfile de moda internacional Mãe, fazer trabalho na casa da minha amiga Eu cheguei na casa da minha amiga Saindo da casa da amiga, né? Gente! Nossa, tá linda! Ficou bonita! Ó, faz aí, ó Vamos fazer uma foto pros fã clubes Olha! Nessa visita maravilhosa Não, sério, curti pra caramba Eu curti também Muito! Na real, eu achei que ficou melhor em Tito que em mim Pra fazer bem seis anos Juro! Pra mim ficar, tipo, sobrando Pra Tito tem corpão Tem corpo, tipo, violão, sabe? Eu acho muito bonito isso Nossa, obrigada! Só do mundo, porque a poluca bucha Ai, tá! Ah! Eu mereço escutar isso Um corpo desse eu mereço escutar isso Este é o segundo lookinho Que é um body preto de renda Que também é super servível E essa calça É super o quê? Super servível Que é essa calça Que ela é elastano, né? Ela tem bastante elastano Então ela serve super bem E eu acho que vai super servir também Isso aqui não tem eu Porque ele também é até aberto, inclusive, né? E eu acho que comprimento também Ela não é tão mais alta do que eu Todas as minhas calças elas fazem o quê? Elas sobram um pouquinho Coisa pouca, assim Gente, a Carol É que eu vi se você disse Isso aqui não é passar? Nem isso aqui passa na minha coxa Imagina isso aqui Vamos tentar, bebecinha Vamos tentar Você tem 17 aninhos Meu, eu só queria fazer uma observação Essas são as minhas roupas de 25 anos Imaginem as de 17 Nossa Não, pior que é tipo Desde os meus 16 Que eu não evoluo de tamanho, né? O resto eu evoluí, graças a Deus Ó, galera, segundo lookinho Agora eu vou provar esse body O body eu acho que vai servir Também, ó É o mesmo tamanho desse Agora Essa calça Essa calça é só uma A primeira coisa que ela perguntou pra mim Você gosta muito dessa calça? Porque eu não sei Ai, tô muito curiosa Posso entrar? Cobe a calça Mentira E ficou maravilhosa ainda Ficou bom Ficou? Nossa, pera Gente, eu tô de cara Eu não esperava Tá linda Nossa, eu curti muito É, ela é Nossa, muito boa Quando você vier pra São Paulo Você não precisa trazer mala Ah Já tem Gente, nunca esperava Então Nossa, tá muito bonita De verdade Gente E o body também Tá tudo na medida Sério, ficou muito bom Eu curti Caraca, mano Eu tô em choque É, eu também Eu também Porque quando você pegou na mão Exato, você tem corpo Eu não Que elas Eu não Não Mas eu sou, tipo Toda pequenininha Toda miudinha Entendeu? Sim, sinto o céu Bom, então vai servir tudo Gente Tem algum vestido? Aquele vestido Vai ficar curto Não vai ficar curta Ele é todo Não, aquele vestido Eu acho que não vai caber É embalada a vácuo Tá preparada pra viver embalada a vácuo? Vamos Próximo look to tia Eu pra variar Body, né? Vocês sempre me perguntam Eu amo body Minha peça de roupa favorita Disparado E depois é vestido Eu amo vestido também E um shortinho Também eu acho que ele é suave Eu acho que isso tudo vai servir Eu vou ficar muito feliz Eu já posso até Emprestar minhas roupas Vai ser muito impressionante É sério Eu não consigo emprestar as minhas roupas É muito triste Próximo lookinho Um shortinho Esse também é bem Eu acho que não vai Meu, você tá arrasando Arrasando O body vai Próximo lookinho Tá bem apertado Deixa eu ver Tá ferrado aqui Nossa, você tava bonita Eita Eita, mulher Que isso? Acabou de não ter mais 17 anos Eu tô 10 dias pra fazer 18 Ai, maravilhosa Gente, eu amei esse body Ele é perfeito, sério Meu, tá muito bonito Detalhe Pra tu ver a quantidade de body que eu tenho Você só provou body até agora, né? Eu amo body Gente, eu amei É a minha roupa preferida Dá uma desfilada Desfile de moda Nossa, tô em choque Não, eu tô em choque Arrasou 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 Terceiro Quer dizer, quarto, quinto, décimo Quinho Body Pra variar Eu amo esse body que ele é mega abertão E essa saia que também é de stretch E esse bolso, ele não existe Tá? Tá? Próximo lookinho É, esse é abertão Esse é abertão Tá bem bonito no corpo Bora E aí, bebecinha? De todos, esse foi o que eu menos gostei Chegou tojado Deixa o pescoço Tá? Olha aqui Vou abrir um... As costas estão peladas É, é que ele é bem abertão, né? Os peitos sobrando Esse a gente já aprovou Nossa, e eu vou dizer Eu amo esse body muito Nossa Muito, muito, muito Só que ele tem um problema aqui, né? Aqui é, fica sobrando o peito Ele dá uma sobradinha Esse eu não aprovei, não Não? Ah, essa aí é tipo uma lastiquinha Olha aqui Fica assim também? Foi tudo Não, 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 não Combinou até com o seu batão Bem linda Esse é o último lookinho Que é o vestido E o que que é isso aqui? Teve uma fase dessa coisa bem utilizada Enfim Esse aqui, né? Aberto nas costas Também facilita Ele é de... Elastano? Eu não lembro Comenta aí embaixo Como é o nome desse negócio E daqui a 5 minutos Quando eu terminar de gravar o vídeo Eu tenho certeza que eu vou lembrar É mole Meio duro, meio mole É, ele é um elástico E ele é assim Ah, o lookinho bem Barbie Pequeno Ah, só pra você tentar de carro Fala sério Ai, deixa eu guardar minha Barbie aqui no armário Vai Agora nós vamos para o mais esperado de todos Esse vestido Esse vestido Ele é bem pichuchuchinho Bem pichuchuchinho Ah, mas vai servir, véi Ainda mais porque ele é um elástico Não é elástico Como chama isso? É bandagem, né? Vai ficar muito curto Vamos ver Vamos ver A outra Ela tá... Olha aqui Não, olha essa parte É que praticamente você pode ir pra praia assim, se você quiser Nossa Pra praia dá, super Porque é de resto Olha ela Gente, eu gostei muito Eu também Olha que sorte Gostei pra caramba Gostei Gostei, achei que ia ficar bem curto Mas bandagem é chique Olha, olha essa mulher, Brasil Alô Gostei muito Gostei muito As costas são muito bonitas Só um dos looks foi reprovado Que foi o da... O body, né? O body rosa Nossa, o resto tudo serviu Ai, gente, então tá bom Ó, vocês viram como eu sou... Não, é... Aí a gente comprova que eu realmente sou um neném, né? Gente, sim 27 anos, 25 anos Tudo fica apertadinho Tudo fica apertadinho Olha aqui Não, mas o certo seria ficar grande, né? Eu com 25 anos O certo seria ficar grande Não pequena Isso é um neném Gente, amei Gente, amei Ó, esse cheiro da atração fez Tá muito gata Já falei Já vou botar o meu closet pra ela Quando ela quiser Porque super serviu tudo Serviu tudo Tá super apertadíssima Não sei, ó, fica limpo esse colarzinho Tá muito gata Você quer ser minha stylist, não? Luz na façanela Aquilo é a loira, não Errei A nova Morena do tchau Morena castanha do tchau É castanha do tchau É linda É isso, galerinha Esse é o último lookinho Adorei Já com vocês Também Gente, vou beijar ficando por aqui Mas se vocês quiserem que eu bote aqui no canal da Carol Comenta aqui embaixo Comenta aí o que vocês querem que a gente grave A gente pode gravar várias coisinhas juntas E muito obrigada Deixa o like Deixa seu like Se inscreve no canal E é isso Beijo